Demethe Ozdemir dá boas mensagens nas redes sociais. Demethe Ozdemir usa o Instagram, que tem 13,5 milhões de seguidores, tanto para sua vida privada, sua vida profissional e para fins de caridade. Ela sempre se preocupa em manter sua página ativa com seus posts coloridos e enérgicos. Demethe Ozdemir, que esteve em frente às câmeras para as filmagens do filme Love Tactics, compartilhou sua empolgação com seus seguidores nas redes sociais. Demethe também se encontrou com os nomes com os quais atuaria e publicou suas fotos nas redes sociais. Um desses nomes era a jovem atriz Andy Ilmas. Demethe Ozdemir, que também posou com Pelin Cara Mehmetoglu, o roteirista do filme. O filme, compartilhou este post. Estão todos prontos? Ela também enfatizou que ela perde os jogos digitando. Os fãs de Demethe Ozdemir não deixaram a linda estrela sozinha em seu novo projeto e iniciaram uma campanha de apoio nas redes sociais. O trabalho da hashtag, Love Tactics, cresceu com a participação de milhares de pessoas em um curto espaço de tempo e se tornou o assunto da agenda da Turquia. Demethe Ozdemir, que se reuniu com seu amante Ogo Zankot e seus amigos no tempo restante da filmagem, compartilhou esses momentos divertidos nas redes sociais. A bela atriz continua promovendo as marcas com as quais colabora nas redes sociais. A atriz também compartilhou os produtos para a pele e maquiagem que usa no verão, passando a mensagem para seus seguidores, eu uso, você pode usar com segurança. A simpática atriz, que muitas vezes compartilha seus sorrisos como uma história instantânea durante o dia, não se esquece de instalar energia positiva em seus seguidores. A talentosa atriz, que também é conhecida por sua paixão pela dança, despertou a curiosidade ao escrever, Zoom, em uma foto que ela compartilhou enquanto dançava e colocou um ponto de interrogação. Afirmando que um de seus sonhos é abrir uma escola de dança no futuro, Demethe disse, eu quero ensinar dança para crianças que nunca conheceram dança. Demethe Osdemir, que também compartilha de sua casa quando está em casa, compartilhou uma foto tirada enquanto chovia enquanto ela estava entrando na piscina e escreveu, qualquer que seja o tempo, você tem um bom tempo. Sabe-se também que a jovem estrela adora muito os animais. Em sua conta do Instagram, ela costuma dar a seus seguidores a mensagem, vamos alimentar nossos amiguinhos em casa ou na rua neste clima quente. Você pode encontrar as informações mais precisas sobre atores de séries de TV turcas no site do Jornal de Televisão. Também temos versões em inglês, espanhol e português na internet. Além disso, nosso canal italiano no YouTube foi aberto. Você pode encontrar os endereços dos links na parte de descrição do vídeo.